Olá pessoal, AJ aqui, sejam bem-vindos a um novo vídeo de Yu-Gi-Oh! Duel Links aqui no canal, dia depois da QC, temos aqui evento novo, não é, terminando aí a QC, temos aqui tag dual tournament de volta, temos aqui rewards novos e é isto que nós queremos no jogo, vamos ver o que é que nós temos de jeito, mudanças notáveis e tudo mais, já sabem deixem o gosto e inscrevam-se no canal, partilhem aí, mas vamos mesmo começar rápido, mudanças notáveis, primeiro temos a atualização dos parceiros, no DM Cup o nosso parceiro é o Bakura, ok, no 5Ds é a Akiza, ok, e no Arc 5 é o Declan, o Declan quebradão com os seus DDDs agora é parceiro, depois temos que ver na guia X e na Zexal, que serão só desbloqueados daqui a alguns dias, mas ok, são personagens novas, tipo, ei, eu faço sempre questão de fazer o review dos eventos, porque eu faço questão de farmar os eventos até ao fim, quanto mais não seja para ter os rewards, é o que a Konami nos dá, é o que temos, pronto. Mas este é um evento, tecnicamente é como um dos eventos portão, temos que colecionar aqui, neste caso, as Friendship Letters, ou seja, as cartas da amizade, colecionar aqui os itens, que é para poder gastar os itens e ir-se subindo lá nos duelos de pares, nos tag duels, e vamos ganhar, lá está, moedas de lotaria, este é um evento com lotaria, eu faço por abrir aí a lotaria, e se der, farmo moedas até me cansar, basicamente, juntar para conseguir os rewards na lotaria, tudo mais, já vamos ver, como é que nós ganhamos os itens, neste caso, as Letters, é a mesma maneira de sempre, derrotar todo o tipo de duelistas, seja no mundo, seja na ranqueada, tudo bem, e aqui, temos aqui o como desbloquear torneios, ou seja, vamos ver aqui, o GX só vai ser desbloqueado depois do dia 15, ok, e o Zexal só vai ser desbloqueado depois do dia 17, e temos que ganhar o torneio anterior para desbloquear o novo, tudo bem, cada torneio deve ter aí, tipo, 3 rondas para fazer, para conseguir, tipo, o máximo de rewards, tudo bem, temos as moedas da lotaria, temos EX Jewels para garantir rewards, caso não tenhamos short, temos Event Missions para garantir mais, pela primeira vez eu estou a ver, o número máximo de moedas é 99.999, imagina chegar a 99.999 moedas na lotaria, Jesus Christ, e em termos de rewards novos, cartas, temos um Galaxy novo, mas também temos uma Fortune Lady nova, uma Fortune Lady que também estava em falta, acho que era a única que estava em falta, mas primeiro, a UR, Galaxy Kleric, se o Photon estiveram aí suporte, e entretanto, eu vou tentar fazer aí a live stream para testar o deck de Photon, que eu ainda não utilizei muito, mas o Galaxy Kleric, Monstro Nível 4, Luz, 1.500 de ataques, 600 de defesa e é um Spellcaster, se esta carta está na nossa mão, podemos fazer target a um Photon ou Galaxy, Monstro XYZ que nós controlamos, e colocamos esta carta nesse Monstro como material, hum, se esta carta é invocada normal ou especialmente, podemos fazer target a 5 Photons ou Galaxy, cartas com nomes diferentes no cemitério, baralhamos de volta no deck e compramos 2 cartas, coisa interessante, coisa interessante, é quase tipo um, não é um Pot of Greed, é um Pot of Averice, que tipo voltamos, não, tipo o Jar of Averice, voltamos 5 cartas, compramos uma, este voltamos 5 cartas e compramos 2, isto é interessante, ou isto poderá ser interessante, tipo uma cópia deste monstro, ainda por cima é buscável, por ter Galaxy no nome, se eu não estou em erro, é buscável, ok, só podemos utilizar um dos efeitos do Galaxy Kleric, um dos efeitos por turno e apenas uma vez esse turno, giii, será que este deck vai entrar, ou esta carta vai entrar no deck, temos que ver aí, mas possibilidade, comprar 2 cartas em qualquer momento é bom, ainda por cima está a reciclar coisas do cemitério, por si, tipo, vamos meter várias coisas no cemitério, acho eu, as 5 cartas têm que ser efetivamente Photon ou Galaxy, até para reciclar o XYZ que só conseguimos ter acesso com a skill, lá o Photon Lord, consegue ser interessante, além do mais, nós estamos a fazer XYZ em cima de XYZ, para dar pop, ou seja, se nós não conseguirmos matar o oponente, tipo dar o ATK, que é aquilo que o deck quer fazer, uma cópia destas pode ser interessante para reciclar exatamente essas cartas, ok, de resto, nós temos aqui, então é a Fortune Lady Fire, ok, a Fortune Lady Fire é a Fortune Lady de fogo, ela é nível 2, maga, ataque e defesa incógnito, porque o ataque varia sempre consoante o nível, neste caso, ela ganha ataque e defesa igual ao seu nível, vezes 200, ou seja, entra no campo, 400 de ataque, 400 de defesa, uma vez por turno durante a standby phase, aumentamos o nível dela em 1, isto é característica de todas as Fortune Ladies, e quando esta carta é invocada especialmente em modo de ataque, pelo efeito de uma carta Fortune Lady, e fazemos target a um monstro face-up com o oponente de controla, destruímos esse target, e se o fizermos, damos dano ao oponente, igual a metade do seu ataque no campo, ou igual a metade do ataque do monstro destruído no campo, ou seja, não é o ataque original, se ele tinha ali boosts, ali boosts a torte a direito, é interessante, por exemplo, apanhamos um Gaia à frente, o Gaia da Dragon Champion, que já depois de ter utilizado o efeito, tem ali 5200, nós vamos dar 2600 de boas ali ao oponente, ser invocada especialmente pelo efeito de uma carta Fortune Lady, ela pode ser invocada especialmente pelo efeito lá da luz, quando invoca especialmente uma Fortune Lady do deck, se eu não estou em erro, normalmente fazemos o combo da Tuner, a Varac remove a luz, a luz traz a de água especialmente, a água é invocada especialmente, compramos duas cartas, o que é bastante bom e continua a ser o preferível, mas esta carta aqui até pode ser interessante, é um pop, lá está, é destroy, um monster do oponente, pode ser uma opção aí no deck, de resto, temos aqui cartas que já tínhamos aí, Red Carpet, aqui a Performa Palshine Giraffe, temos aqui o Comic Hero King Arthur, temos aqui outras, oh este já tem 2 prismáticos, sei porque não um terceiro, e temos aqui os ícones, ok, o ícone do deckland e do do Vakura são, o da Akiza também, são bacanas, de resto, nós temos ainda Rewards, pelo completar das rondas, ronda 1, oh isto na DM Cup, por exemplo, ronda 1, 20 gemas, mais aqui, Masked Knight, tenho 3 normais, tenho 3 glosses, e dá aqui outro glossy, não pode ser prismático, porque é uma carta rara, a ronda 2, dá aqui mais 20 gemas, e dá aqui outra cópia, de cartas que normalmente, já conseguimos aí, neste tipo de evento, ok, e aqui, ok, 50 gemas ao todo, não é terrível, 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 vamos garantir aqui, uma Mastering of the Dark Scorpions, prismática, eu já tenho uma prismática, ou seja, duas cópias, I'll take it, I'll take it, tem mais uma para a coleção, por que não, e, está nice, não me vou queixar, como é óbvio, depois, temos aqui, ok, mais 20 gemas, na 5d cup, temos aqui, mais um bicho, uma Cyber Tutu, uma Cyber Tutu, glossy, quando eu já tenho 9 glosses, ok, mais 20 gemas, aqui, mais 20 gemas, e aqui, o Immortal Ruler, glossy, quando eu já tenho 8, tudo bem, e aqui, mais, oh, já não são só, 50 gemas, já são, ok, quanto é, era 20, 20, 40, 70 gemas aqui, e mais um King Arthur, prismático, vou ficar com 2 prismáticos, ei, felicidade, mais um, ei, ao menos, enquanto for dando gemas, e cartas prismáticas, para a coleção, por que não, o Arc 5 Cup, vamos ver aqui, o Arc 5 Cup, mais 20 gemas, mais aqui, um desto, um Draconha prismático, ei, vou ficar com 3 prismáticas, mano, isto dá muita prismática, isto aumenta a coleção, e ajuda, a quem não tem, o iconezinho, das prismáticas, ei, mais 20 gemas aqui, ou seja, já vamos em, 90, 90 gemas, ao todo, já vamos em 110, e aqui, uuuh, mais uma prismática, Jesus, tanta prismática, ok, 110 gemas, uma data de prismáticas, 110, já vamos em, 140 gemas, e aqui, conseguimos, a primeira Fortune Lady, ou pelo menos, a primeira das cartas novas, aqui garantidas, e depois, ainda temos, então, lá está, a desbloquear os outros, os outros, os capos, tudo bem, mas olhem, o número de cartas prismáticas, que estão a dar, ei, não me vou queixar, totalmente, aqui, lá está, tirando as cartas novas, é tudo, reprints, cartas que nós já temos, cópias, até dizer mais não, tirando as cartas novas, já sabem, o que nós queremos sempre, é gemas, e gemas, devemos ter, é, 10, 5, ou uma gema, como sempre, vamos ver se temos short, aqui na lotaria diária, aproveitem sempre, a lotaria diária, vocês não sabem, o que é que, os pode dar, não vai dar a mim, nada, ei, mas, todos os dias, têm direito à lotaria diária, mais vale aproveitar, temos aqui, coisas como, o Lightning, o Lightning Conger, ou Conjure, top tier, top tier, a meu ver, é Thunder, entra no deck Thunder Dragon, de caras, pelo menos, Kozaki, vocês já entenderam a ideia, isto é tudo bosta, mas já, aproveitem pelo menos, para farmar aí, até ao fim, pelas gemas, pelos rewards, pelas cartas prismáticas, mas é isso aí pessoal, eu vejo-vos no próximo vídeo, já sabem, deixem o gosto, inscrevam-se aí no canal, e partilhem, e até lá, fiquem bem, fui, tchau!